Oi gente, começando mais um vlog pra vocês. Estou aqui com a vovó, passeando hoje. Hoje eu vou comprar várias coisas pro meu aniversário, minha festinha, comemoração, que vai rolar amanhã. Então decidi começar o vlog hoje já, pra mostrar todos os preparativos desta festa improvisada em casa. E vou mostrar também preparativos de comidas, arrumando a casa. E aí, o vlog da festa. Bom, a gente veio primeiro numa loja de artigos de festa, doces e tal. Eu quero comprar umas bandejinhas pra colocar os doces, sabe? E vamos ver se tem aqui. Eu encomendei os doces e o bolo com a Susan, minha amiga maravilhosa, que faz doces incríveis. Eu ia fazer a festa temática de Game of Thrones, porque amanhã é o último episódio de Game of Thrones. Mas, gente, eu não achava nada temático e eu desisti. Eu falei, ah, quer saber, não. Naquele bondinho acho que ia ter, viu? Será? Acho que não. Eu vi umas coisas na internet, mas não ia chegar a tempo. Foi bem improvisado, de última hora mesmo. Então vamos lá. Vamos ver o que tem por aqui. Ó, gente, é tipo isso que eu tô procurando pra colocar docinhos. Eu quero dourado, mas só tem esse pitiquinho, ó. Mas pode ser bandejinhas também, tipo bandejas assim, ó. Mas eu queria tudo dourado. Põe aí na cesta, vó. Vamos ver este por enquanto. Só tem esse. Ah, pequenininho. Achei. Achei mais coisas. É de plástico, mas... Tá bonitinha, né? Tem uma aqui bonitinha também, olha. Mas é branquinha. Olha que linda. Essa é branca. Não, essa... Eu tava pensando em um duro assim, sabe? Não tão molenga. Gente, na loja que a gente foi, eu comprei algumas coisas, mas não tinha nada que eu queria. Nada tinha. Aí eu pensei, nossa, onde será que eu vou achar? A loja aberta, né, agora também. Deixei pra última hora. Aí eu pensei, nas Odio. Talvez nas Odio tenha. A gente tá aqui e olha o que eu já achei. Que coisa mais linda. Eu não conhecia, hein? Nossa! Fica na Leroy, Merlin, da Marginal. Eu peguei esses três, ainda não sei qual que eu vou levar, mas eu achei uma gracinha pra pôr docinhos. E aí eu tô levando esse, que não é de descartável, porque depois eu deixo no QG e a gente pode fazer alguma coisa por lá. Muitos bolos. Ai, essa loja é muito legal. Gente, olha, aqui é bem mais bonito. Nossa Senhora. Olha que graça esse menorzinho. Agora eu tô na dúvida se eu levo rosa ou se eu levo esses dourados. O que você acha, vó? Vai, o que você acha? Fala sem pensar. Sem pensar. O rosa tá lindo. O rosa tá lindo, mas se você quiser fazer pelo dourado... Pega o rosa. Vamos compará-los. A não ser que você tenha o rosa só por ter. São materiais diferentes, né? Esse é... Esse é... É papelão. Não sei dizer. Esse é um... Ai, gente. Que dúvida cruel. Ai, tem muita coisa linda aqui. Olha que graça. Olha esse copo de drinks. Muito fofo. Ai, vim comprar, gente, essas petisqueiras que eu não tenho. Um potinho, assim, que eu não tenho em casa. É... Tô dando uma olhadinha. Umas coisinhas que faltam, sabe? Tipo, o que a gente vai deixando pra depois. Jarra de suco, por exemplo, eu não tenho. Gente, eu cheguei em casa e vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Pra você também, mozão. É, porque eu não vim ainda. Bora. Ó, comprei esse porta-retrato pra colocar nosso convite de casamento. Ficou lindo. Ficou top. Já tínhamos vários porta-retratos. Só que nenhum coube. Mas nenhum coube. Esse deu certinho. Aí eu comprei um vaso bonito. Por quê? Sempre que eu ganho flores, eu não tenho um vaso bonito pra colocar. E olha que maravilhoso. E eu ganhei essas flores da Lancome. Me mandaram uma cartinha de feliz aniversário. Compras de casa. Amo. Eu comprei... Mais tábua. O tamanho dessa tábua. Mas a gente nem faz churrasco. Não, mas não é de churrasco, amor. É do quê? É de aperitivos. Eu vou colocar queijos. Vai ficar lindo. Bonita, bonita, bonita. Olha o tamanho dessa tábua, que maravilhosa. Aí, falando em queijos, olha que lindo esse kit. Ah, top. Gostei. De queijos. Olha que coisa mais linda. Eu achei maravilhoso. A Zara, mostra a sua cama nova, filha. Quer ver a cama dela nova? Vem cá. Vem. Muito bem. Muito bem. A cama nova. Uma petisqueira. Ah, legal. Boa. Maravilhosa. Eu comprei vários potinhos. Esse é um kit de potinhos, olha. É maravilhoso. São seis potinhos. Foi 30 mil reais. A gente não tem já uns potinhos brancos? Ah, amor. Sim não, ó. Ah, tá. Ele é diferente. Olha, que lindo. Sobremesa. Pra tudo, sobremesa, amanhã a gente vai colocar o quê? Patês, antepastos. Vai ser chique, irmão. Eu vou ter um queijo. Eu ia fazer uma reunião aqui em casa. Eu queria coxinha e bolinha de queijo e era isso. Aí eu comecei a me alinar, comecei a dar uma pesquisada no Pinterest de mesa pra receber amigos. Aí eu comecei a falar com o Lulu, que super recebe amigos, recebe muito bem. Faz umas comidas muito gostosas. Eu falei, ai amiga, você quer que eu faça um antepasto de abobrinha pra levar? Eu quero. E aí eu comecei a dar uma pesquisada, então vai ser uma coisa um pouquinho mais chique. Tipo tábua de queijos e frios e patezinhos, mas também vai ter coxinha e bolinha de queijo, né? Aí olha que lindo pra pegar os petiscos. Ah, isso é bom. As pessoas não podem jogar fora, né? É, é descartável. Ah, descartável? Essas espatulhinhas pra passar na torradinha e tal. Hum, isso é bom. Eu só tinha uma da Nutella, quer ver? Três. Da Nutella. Ai, olha que lindo isso! Que que é isso? Ah, mas a de água, top! Não, essa tá de suco. Não é? Não pode ser de água também? Pode, mas ó... Combina com os copos. Ai, combina com os nossos copos! Gostei, gostei. Gostei, né amor? Só boas compras. Só boas compras. Inclusive, esse suco de limão é muito bom. É bom, né? Natural one. Nossa, é muito gostoso. Isso aqui é um porta guardanapo. Ah, bonito. Eu vou mostrar o guardanapo que eu comprei, que é a coisa mais linda. Isso aqui é uma... Uma toalha? Caminho de mesa. É de comprido, sabe? Se você colocar na mesa... Acho que é uma pequena. Não, amor, mas não é pra tampar a mesa inteira. Ah, não? É no centro da mesa, por isso que se chama caminho de mesa. Entendi. Então toalha de mesa. Eu só entendi agora. Pra gente pôr tanto aqui, quanto nesse imóvel, Quanto na nossa toalha branca e um caminhozinho no meio. Ah, tá. Outras opções também. Você vê tudo isso no Pinterest? Uma jarra de água. Ah, gostei. Potinhos. Mais potinhos. Isso é... Salve de promoção, R$9,99. Cada. Olha. Bonito, bonito, gostei. Dá pra alugar com várias... Várias coisas. Ai, olha que demais isso, amei. Ah, gostei, gostei. Bem bonita, né? Bem bonita. Comprei uma colher de servir. Não especificamente pra amanhã, mas é porque eu não tinha mesmo. Tipo, a gente fez o jantar, o almoço, o dia das mães em casa. Não tinha essa colherona pra servir. Tem que ser bonitinha, né, viu? Ai, olha que massa isso. Ai, eu me empolgo. Mais pote. Mais pote. São dois potes. Só que eles são... Eles parecem de vidro, de acreditamento, de cerâmico, mas não são. É de prástico? É tipo um prástico. Ó. Hum, entendi. Mas... Mais espato. Isso eu gosto, é bom. Ó, eu comprei... Outro? Quatro guardanapos de pano de tecido. Não pra gente ainda usar... Ah, você falou guardanapo, achei que tinha comprado de papel. Não é pra gente usar amanhã pra limpar a boca. Mas pra, por exemplo, a gente vai colocar uma cestinha de... De pão. Ah, pra pornecer. É, né, agora que vai ser profissional, minha mãe. Amor, me respeita. Mas os guardanapos de tecido pra gente usar mesmo em jantar, a gente ainda não tem. Ai, eu comprei mais um potinho. Ai, eu comprei uma jarra igual do TG. Eu acho ela muito boa. De acrílico. Pra que a gente não quiser usar aquela, a gente não quiser. Entendi. Isso foi dessa loja. Aí... Tem mais? Agora chega a parte divertida. Nossa senhora. Isso foi pra casa. Aí chega a parte divertida. Ué, isso aí é pra quê? Moralha. O que é isso? É guarnanapo. Guarnanapo de flor? Muito lindo. Bonito, bonito. Copinhos de festa. Hum... O que é isso? Boleira? Nossa mesa de doces. Eu tava entre essa e uma rosa, que era linda também. Só que a gente pode usar isso quando for o seu aniversário, quando for o aniversário de outra pessoa. E eu pretendo deixar isso no QG também, pra quando a gente for fazer alguma coisinha lá no QG. Hum, entendi. Aí eu vou montar uma mesinha de bolo e doces e colocar, tipo, várias alturas e tal. Olha que coisa fofa. Tinha de várias cores, é bem legal. Isso aqui, que eu não sei se a gente vai usar amanhã. O que é isso? Mas se a gente não usar amanhã, eu posso usar a qualquer outra ocasião no QG. É um enfeite de papel que fica meio grandão, assim. E você põe aonde esse enfeite? Pendura no teto. Pendura no teto? Hum. Ah. Aí eu comprei mais duas caminho de mesa. Hum. Ó. Ah, essa é bonita, gostei. E vai ficar bonita com a nossa toalha brêmica também. E olha essa, que maravilhosa. Uuuuh. Nossa, essa é bonita. Nossa, mas essa é gigante. E é isso. Isso aqui eu comprei pro banheiro do QG. Com banheiro de floresta tropical. Ah. É pra deixar minha escova de dentinho no QG. Uhum. A primeira loja que eu fui, gente. Eu vou voltar lá amanhã. Eu comprei isso aqui. Olha. Mais um? Eu comprei antes. Aí depois eu vi esse. Aí o que eu vou fazer? Vou voltar lá amanhã e vou trocar. Vou trocar tudo por o quê? Bala. 25. Ah, 25. E como é que você vai encher isso? Com a boca, a mulher falou. Dá pra encher com a boca? Dá. Aí eu comprei esse suplasse, mas eu vou usar pra colocar salgadinhos. E eu comprei mais esses dois aqui, que eu não sei exatamente pra que eu vou usar, mas se eu não usar amanhã, eu posso usar outra. E é isso. Agora eu tô super animada pra montar, organizar tudo. Vixe, mania. Gente, já tem tour pelo AP aqui no canal, então vai lá conferir. E a minha ideia é fazer isso aqui como uma mesa de doces. Vai ter que tirar tudo isso que tá aí. Ali vai ser a mesa dos salgados. E aqui vai ser uma coisa mais drinks e tal. Caralho. Olha, eu tenho tudo isso. Você pensou tudo nisso? Improvisadão. Jesus Cristo. Quantas pessoas vão ver? 30. 30? Trinta e pouquinho. Será que cabe? Eu nem pensei nisso. Ah, eles vão sentar no chão. Não precisa sentar. Circula. Ah, entendi. Circula. Gente, eu tô fazendo uma improvisação aqui na decoração, nas flores. Eu tô muito orgulhosa. Porque eu tô... Eu ganhei vários buquês de flores no meu aniversário. Eu amo, 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 amo flores. Com certeza eu vou ser aquelas vovós que fazem jardinagem. Tem algumas flores ou folhas que já tão meio morrendinho. Estou reorganizando, rearrumando os buquês. E fazendo um mix entre eles. Porque daí todos os vasos aqui, os buquês vão se conversar. Então, tipo, por exemplo, eu tinha um buquê de rosas brancas. Eu tinha um buquê de rosas vermelhas. Eu tinha um buquê de rosas brancas, vermelhas e pink. Eu tenho gérberas vermelhas ali ainda. Eu tenho um buquê bem diferentão, com umas florzinhas roxinhas. Então eu tô misturando todas as flores juntas. E fazendo vários arranjos de novo. Novos e diferentes. Então, por exemplo, aqui temos branca, as roxinhas que eu falei, a vermelha. As vermelhas elas tão meio mochinhas já. Falta uma pink aqui. As pinks são as mais bonitas, gente. Olha essa rosa, que coisa mais linda. Então eu tô meio regulando ela. Porque falta uma pink ali. Tem uma pink, ó esse, por exemplo. Eu coloquei várias folhas. As brancas, as vermelhas. E a pinkzona maravilhosa. Então esse buquê já está pronto. Deixa eu pegar o outro. Olha esse, que lindo, gente. Aí, ó. Eu coloquei umas rosas vermelhas nesse buquê, que eu acho que não tinha. Rosa branca também não tinha. Então coloquei. Tirei algumas lilás roxinhas. Coloquei em outros buquês. E falta uma pink aqui, eu acho, hein. Vamos ver como fica. Eu não ia mexer nesse vaso de gérberas, que eu ganhei da minha amiga Ana. Mas como as rosas vermelhas estão bem tristinhas, eu acho que vai dar um toque bem bonito. E essa flor é muito linda, ó. Amo essa daqui. Eu acho que dá um charme tão especial pro arranjo, olha. Gente, eu não entendo absolutamente nada de flores, tá? Eu só tô aqui me jogando, brincando mesmo. Eu gosto de arranjos com bastante verde, sabe? Bastante folha, assim. Eu acho que fica muito mais despojado. No meu casamento, todos os arranjos eram assim. Com bastante dessas folhonas, sabe? Comprei um 25 douradinho. E, ó. A mulher da loja me falou pra encher com um canudinho aqui. Aí eu falei, não é com gás hélio? Aí ela falou que esse tamanho, não. Só os maiores. Ó. Que rápido. Tram. Pensa comigo onde eu posso pôr, bebê. Não sei, ele não fica pendurado, né? Não. Vou pôr em nenhum lugar. Ó, deixa eu mostrar os arranjinhos que eu fiz. Eu já coloquei aqui nessa mesa. Eu vou colocar os doces e o bolo aqui. Que a Suzana ainda vai entregar amanhã. Aí eu coloquei assim. Eu não sei se vai ficar assim ainda, mas só pra ter uma ideia. Aí os meus arranjos que eu dei um mix. Geral, ó. Lindo. Deixa eu deixar o 25 aqui por enquanto. Temos aqui um outro arranjo. Um outro arranjinho. Que eu coloquei num copinho, ó. E um outro arranjinho. Lindíssimo. Está orgulhoso? Estou. Está lindo. Está lindo, não está? Vai ficar lindo. Aí, ó. Vem cá. Montei pra ver como ia ficar. Não sei se vai ficar legal. Acho que eu não vou usar. Vou deixar pra decorar com o PG. Parece meio chá de bebê, sabe? Não. E é isso, galerinha. Olha a zona do capuzinho. Ai, que bagulho arranjo. Nossa Senhora. Vem uma floricultura aqui. Vamos limpar isso aí, porque olha a zona que está isso aqui. Ai, tem um baby arranjo, olha. Ai, que brilhinho. Nossa, eu tô toda brilhando. Eu tô muito cansada. Só vim mostrar pra vocês como eu deixei pré-organizado aqui. Amanhã eu continuo. Eu tirei as cadeiras em volta da mesa de jantar, porque eu não quero que ninguém sente pra comer. Vai ser mais uma mesa de aperitivos mesmo. Aí, ó. Coloquei três cadeiras aqui. Fiz aquele cantinho com mais cadeiras. Já vejo que esse é o cantinho dos meninos. E coloquei mais uma cadeira ali, ó. E empurrei esse puff aqui pro cantinho, pra caber mais gente, pra ficar mais agradável. Aí aqui, neste imóvel, eu coloquei... Olha que lindo que ficou com esse preto e branco. Aí eu coloquei só pra ver como vai ficar, assim, pra ter uma ideia. O bolo, imagino, aqui. Aí eu coloquei um arranjinho aqui, super lindo. E vamos ter mais docinhos aqui. E aqui eu só coloquei em cima da mesa pra ter uma ideia como ficaria. Mas ainda a gente precisa limpar, né? Lavar as coisas. Mas eu coloquei, ó, um arranjo aqui. Dois arranjinhos. Aqui eu imagino uma tábua de frios e queijos. Vai um queijo brie folhado que a Carol vai trazer. Aqui pode ser de torradinhas ou pãezinhos. Aqui temos um catupiry... Teremos. Um catupiry com geleia de frutas vermelhas. Aqui eu imaginei os salgadinhos que a gente vai ter. Não sei exatamente o que. A gente tem uma quiche também, que possivelmente vai aqui. Ainda não sei. Alguns aperitivinhos. Aí eu coloquei aqui, ó. Que linda. O guardanapo que eu comprei. Os pratinhos. Petisquinhos. Mais patezinhos e coisas do tipo. E ali mais uma tábua, ó. E eu tenho meu balão de 25, que eu não sei onde eu vou por ainda. Que está por aqui. Mais um arranjo. E por enquanto é só. Amanhã eu acordo cedinho pra buscar as coisas. Passar no mercado mais uma vez. Pra comprar o que falta aqui. Eu quero colocar as bebidas. Então só coloquei assim. Adorei, cara, minhas compras. Isso aqui mara. Coloquei só aqui pra ver como ficaria. Enfim. Ah, e aqui na mesa eu coloquei a toalha de mesa. E eu coloquei esse dourado. Olha que lindo que ficou. Yey, eu tô muito orgulhosa de mim, cara. Eu não sou boa em fazer essas coisas, mas... Acho que é um pouquinho de prática. Vou ficar boa. Ai, falta o pão de metro ainda. Vai... Tem três pães de metro. Vamos ver como vai ficar. Eu quero empurrar essa mesa um pouco mais pra lá. Que tá meio apertado aqui, mas... Enfim. Vou dormir, galera. Boa noite. Gente, esqueci de vlogar hoje. Ó, temos comprinhas do mercado. Algumas coisinhas que faltavam. Frios e patezinhos. E olha o que a gente foi buscar hoje, mais cedo. Ah, eu esqueci de mostrar, meu. Olha essa imagem de paz. Ai, os outros são mais bonitos ainda. Mas deixa quando tiver montadinho em casa e eu mostro pra vocês. Vamos lá. Temos aqui uma mestre cuca. A gente vai tentar fazer, gente, dadinho e tapioca. A Mari falou, a gente pode fazer, não sei o que. Eu falei, Mari, mas eu não sei fazer isso. Ela não, a gente vê na internet. Gente, eu peguei a primeira receita e eu falei assim, lindo, na primeira receita tá falando que é de parmesão. Só que só nessa receita tá escrito parmesão. Porque o resto tá tudo queijo coalho, queijo coalho, queijo coalho. Eu falei, Mari. Não temos queijo coalho. E aí, o que eu fiz? Comprei parmesão, lógico. Por quê? Porque tinha cerveja junto, entendeu? Então, tem cerveja nessa tapioca. Não sei, querida. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Vai, bora. Vamos lá. Aqui na nossa receitinha tá falando que tem que colocar 250 gramas de tapioca em flocos. Como esse saquinho tem 500, então você vai despejar meio saco desse. No zóio mesmo. No zóio mesmo. Aí o que você faz? Você pega assim, ó. E calcula. Entende? Isso ótimo na prática. Imagina. 400 ml de leite. Tá na geladeira. O queijo são aqueles dois, três saquinhos que eu comprei. Tá aqui, na boveta. O leite já tá separado. Uma cerveja. E aí o sal. 350 ml mesmo? Tudo isso? 100 ml. Muito bem que você falou, hein, privado. Nossa. Agora, modo de preparo. Vamos ferver o leite e a cerveja só que separadinhos. Ai, que preguiça. Como é só ferver, então deu aquela fervidinha. Ferveu o leite, coloca na tapioca, é isso? E mexe. Mexe. Calma, Mari. Ai, filha, tem que encorpar isso daí. Foi um segundo que eu coloquei. Pode parar. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não. E como você sabe que textura vai ficar? Porque ele vai inchar, entendeu? Você tá sentindo ele inchando? Gente, eu tô meio doceira. Até que deu. Mas é, ó, você tá vendo? Ele já deu uma... Encorpadinha. Uhum. Será que é isso, Mari? É, tô sentindo. Tá bonito. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Então, aí, agora a gente vai jogar a cerveja. Ó, virou uma massinha, Mari. Show. Agora, licença, que tá bem quente. A cerveja, tá? Mexa e joga o queijo ralado também. Todas as receitas que você viu, tinha cerveja? Não, querida. Essa é especial. É a primeira, é a top, entendeu? E eu olhei e fiquei embora. É essa mesmo. E depois a gente vai fritar na airfryer, é isso? É. Aí, agora, para fritar na airfryer, a gente vai ver como que faz. É, vamos fazer um teste. Agora o queijo. Virou um dadinho de queijo ralado, não virou um dadinho de tapioca. Mas esse é o segredo. Ó, que não ficou uma farofinha, olha. Mari, vai dar certo, hein? Aí, é só esticar a bandeja e deixar na geladeira? E aí, depois... Que simples! Ó, gente. Depois pega o papel e isso filme. E aí, depois você faz assim, vai amassando. Tá. Ah, eu tô confiante, Mari. Não, sucesso, tenho certeza. Como diz minha mãe, minha mãe fala assim, só tem coisa boa. Não tem o porquê dar ruim. Então, assim, um cheirinho tá bom. Não tem como dar errada. Se ficar bom, gente, eu conto pra vocês. Faz assim, ó. Pega uma vasilha aquela de um... Onde eu tô fazendo reanimação. Muito curioso, gente. Tô fazendo compressão pra ressuscitar a tapioca. Nossa, eu ia matar alguém se eu fizesse com muita força. Olha que lindo meu presente! Pro bolo, gente, dourado. Carolina de casa, né, amor? Assumindo o vlog alheio. Ó, tem um monte de comida aqui pra gente botar agora na mesa. E a bonita do aniversariante faz maquiagem do casamento. De tudo, não vai fazer do aniversário, não? É bonita. Quando eu falei, Mari, que horas são? Olha lá, 4 horas. Foi a hora que eu te mandei o endereço. A sorte que eu subi o negócio. 4 horas, mas tudo bem, gente, vai dar tudo certo. Porque todo mundo atrasa. Bom, a gente já vai botar as comidas no lugar. Olha lá. Montando a tabuinha de frios aqui. Lavei a mão, viu? O avô, não. E ó quem que é frios? Ai, 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 ai. Só o Zeus. Sem frios pra você. O Zeus é mais esperto. A Zara tá ali de boa. A Zara é uma princesa, né? Gente, que coisa mais chique, Lu! Olha que coisa mais linda esses morangos. Arrasou, arrasou. Os docinhos e o bolo chegaram. Olha. Gente, olha como ficou essa mesa lindíssima. O Lu arrasou demais. Esse antepasso de abobrinha foi ele que fez. Fez ontem pra mim. Zeus, você é terrível, menino. Olha que lindo! Que ficou tudo por aqui. Comprei uns salgadinhos também porque... Tem meus primos. Pensem neles, mas eu também vou comer. Talvez não comam essas coisas. Mas tem pães. Falta uma quiche. Falta um queijo brie também. E a mesa de doces ficou assim. Olha que linda! Ai, olha que lindo. Vou estrear hoje. Arrasou, Lu! Contratadíssimo, cara. Ó, o Zeus também gostou. Zeus! Eu tirei mil fotos de tudo pra um dia reproduzir. Contratado, entendeu? Agora todos os eventos... Eu vou prestar atenção em todos os detalhes, gente. Deixa eu prestar atenção em todos os detalhes pra eu reproduzir. Outro dia que eu receberam amigos. Outro dia, Lu! A helebo está prestigio. Outro dia, Lu! E aí, Lu! Olha que coisa mais linda, esse Bri, quem trouxe? Carol, Carol você que fez? É, não sei se vocês sabem, mas eu participei do Masterchef, eu não imagino. Fui eu que fiz, sério? É, não, tu vai ver quando corta, é um negócio assim... Vamos agora, vamos testar agora. Olha, está saindo fumacinha, sacanagem, hein? É muito bom. É muito bom. Estou pronta para atacar. Olha que belíssimo cocôzão. Masterchef mesmo, né amiga? É, inclusive me empanhar empratamento, olha. Nossa, belíssimo. Não é bom? Não. E aqui está com geleia de frutas vermelhas, mas você pode colocar geleia de qualquer coisa. Aprovado? Aprovado? Hã? Vai, vai, vai. Gente, essa rodinha de conversa vai trocando de assunto. Sério, eu queria filmar para vocês. Ainda bem que você não filmou. Está comendo, querida? In Ready. Na do que lendo? Parabéns, ua fucking! Te amo, te adoro! Elite! Lene, parabéns. Com felicidades, felicidades de vida. Com feliz casamento para vocês também. E quero te viificar que eu nunca troquei seu tráutico. FU, parabéns, minhas felicidades, gosto muito de você, que você curtiu essa mulher maravilhosa, show de bola, e cara, as entraninhas estão ótimas, e hoje tem Game of Thrones, hein? Ah, falar pra Lina, FU já falei isso pra ela, na verdade, essa amizade que a gente criou, foi um presente, ela é um presente, descobrir um pouquinho dela todos os dias é mágico, assim, acho que quem vê, acha que ela é legal, mas quando você tá perto, você tem essa certeza, ela é especial demais, Nina, só posso te desejar o melhor, porque você merece todos os dias que o melhor aconteça, isso é especial. Dá uns parabéns pra ela por aqui. Continua sendo a pessoa maravilhosa que ela é, muito sucesso a mais que ela tem, pelo resto da vida dela, é uma pessoa muito boa. Sim, é uma pessoa muito boa, coração, pra mim ela é uma vencedora. Sim, cara! A gente já conheceu a minha vida, muito bom, felicidade, parabéns, ela continua assim, Deus continua pensando em ela, e através dela é continuando em outras vidas também. No momento não, obrigada. Beijo e beijou um feliz aniversário pra Nina, nossa tribuna, um beijo pra vocês, esse é um curso incrível. Tanto que é uma pessoa que é uma trabalhadora super top, que chama demais você, e esse é o infinito aniversário. E estou aqui te mandando muitas, muitas energias positivas. Eu quero falar o quanto eu te amo, você sabe, você é muito importante na minha vida, você faz parte de uma história, a história de uma política. Te amo, obrigado por tudo. Muita saúde, muita paz, muito dinheiro, muito job. Beijo, te amo! Então, Falção, eu sabia que um dia tem um arquivo confidencial da Nina, né? Estou muito feliz de estar aqui. O que dizer sobre Nina? Feita no Queiro. Nina, você não vai entender porque você não assiste Game of Thrones, mas... Nina, mãe da Zara e do Zeus, diva da maquiagem, anão queimada. Ai, gente, eu adoro a Nina. Como vocês podem perceber, ela é comigo, tipo, a nossa amizade mesmo com tudo, com sucesso e tudo, continua desde o fim da minha vida. E ela sempre foi fofa, desde a qual, sempre me dando um conjão de orelha quando eu faço as coisas erradas. Mas é isso aí, ela está mais orgulhosa, e eu desejo cada vez mais sucesso e que ela continua cada vez mais sucesso. É muito maravilhoso. É tipo, é muito divertido. Eu queria pedir aqui para falar depoimentos da Nina e eu não posso falar as verdades. Então, eu vou falar só as coisas boas. Ai, que o Mila não faz! Ai, eu não sei, a gente inundou a água. Calma, para! Cara! Houve um probleminha técnico aqui, mas já está resolvido. A Nina é uma menina muito, muito dedicada, muito esforçada, responsável, merecedora de tudo que ela conquistou. Fica, por que você não quer parabéns? Gente, eu não vou dar parabéns porque eu já pentei no dia do meu aniversário, e eu vou ficar aqui para comer mais velho. Então, eu só vou cortar o bolo nisso. Olha! Olha que bolo mara, gente! Será que eu preciso tirar uma faca? Não, vamos tentar nessa. Acabem com parabéns, muita coisa chata, a pessoa fica sem graça, não sabe o que fala, não sabe o que faz. Não faz isso, só corta o sabor! É, já foi! A gente só está fazendo motivo para quê? Para comer! Eu só estou aqui para comer. Emoção de dente, estressão de dente. A cara dela é a melhor! Se liga nessa praticidade aqui, olha. Segundo pedaço, olha. Agora vai que vai. Oh, 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 oh! Tem que ser rápido. Oh! Arrasou! Deixa os três pedaços e a galera vai cortando, senão você vai ficar aí... Chega mesmo. E ela vai reclamar que está feio. Se você falar, você sentiu alguma coisa? Eu já pego, tia. O primeiro pedaço do bolo, vó! Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! Todo mundo foi embora. Só ficaram aqui quem assiste Game of Thrones. Já foi avisado no convite desse Miiverse. Que 10 horas tinha Game of Thrones no último episódio. Então, estamos aqui. Sentadinha. Acabou Game of Thrones. Não vamos dar nenhum spoiler para vocês. Mas a galera está toda aqui, ok. Chateada. Decepcionada. Eu acho que nenhum final ia agradar, gente. Para ser bem sincero. Pelo menos não ia agradar todo mundo. Mas... Foi puxado. Foi complicado. Enfim. Estamos aqui comendo um próximo round de doces. A cara da Carol. A Carol está no Twitter xingando muito. Você já xingou no Twitter por causa desse episódio? Não, eu nem consigo nem escrever. Não consigo. O Michael, o que você achou? Eu achei incrível. Eu adorei esse final. Acho que teve muito nexo. Eu não entendi porque vocês estão revoltados. Ele não assistiu nenhum episódio dessa série. Agora, todo mundo foi embora. Estamos aqui arrumando as coisas. Guardando as coisinhas que sobraram. Que dão para guardar ainda. Dando uma geral por aqui. Separou algumas coisas para levar para o QG amanhã. Donuts. Sobraram vários donuts. Acho que eu exagerei, gente. Nossa, os donuts são muito bons. Dei uma exagerada na quantidade. Mas é isso. O bolo sobrou bastante também. Quem quiser bolo, pode... Ai, gente. Quem quer bolo? Não dá mais. Comi muito bolo esses últimos dias. Meu aniversário, o aniversário da Fabi. Tudo a gente faz bolo. Muito bolo. Nossa, bolo enorme também. Ninguém aguentou comer. Ai, ai. Nossa. Comi muito. Tadinha. Eles são muito cansados. Vocês estão cansados, gente? Gente, nem dei notícias para vocês da tapioca. Tadinha de tapioca que a gente ia fazer. Era para ficar duas horas na geladeira. A gente não tinha tempo. Então, a gente colocou no freezer e a gente esqueceu e congelou. Ai, que maravilhoso. Foi um final incrível para o nosso Tadinha de tapioca. Nossa, para a gente que se lembrou. O que? Tinha cerveja no freezer. Pum. Ai, gente. Estou aqui de pijaminha novo. Carol me deu esse pijama maravilhoso. Muito lindo. Olha. E ele é muito gostoso. Sério. Surreal. Vou mostrar meus presentinhos para vocês. Ih, que sono, mãe. Olha que coisa mais linda essa camisola que o Michael me deu, gente. Nossa senhora. Ela é maravilhosa. A cor dela é muito, muito, muito linda. E ganhei da minha tia. Deixa eu pegar aqui. Ela disse que assistiu o meu vídeo de looks. Eu sempre estou com meia errada, gente. Tipo, meia aparecendo. Estou com tênis branco, meia preta. Tênis preto, meia branca. E aí, ela me deu essa meia, ó. Eu esqueci o nome. Ela é mais baixinha e eu não tenho nenhuma meia dessa boa. Eu só tenho umas que ficam muito pequenas no meu pé e não segura, sabe? E essa, ela falou que é incrível. Então, agora não vou mais errar. Nas meias com os meus sapatos. Gente, esse final de semana foi muito corrido. Não parei um segundo. Mas foi muito legal receber todo mundo aqui. Se você assistiu Game of Thrones, me conta o que você achou aqui nos comentários. Sem dar spoilers, tá? Pra quem não viu ainda. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí dos nossos dias. Da organização de uma festinha improvisada. Eu como anfitriã. E se inscreve no canal se você é novo por aqui. Um super beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.